Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beija De tanto imaginar loucura A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você De tanto a gente se beija De tanto imaginar loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beija De tanto imaginar loucura A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você De tanto a gente se beija De tanto imaginar loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você De tanto a gente se beija De tanto a gente se beija De tanto a gente se beija